Fala meu povo, sou o Louro, tô saindo aqui do hotel agora e eu vi uma bateria e eu negocio, eu falei Amor, eu quero essa bateria, essa bateria é uma das baterias que é tipo a bateria do meu sonho E a gente tá indo lá pra ver se tá tudo certo, negociar e comprar Então provavelmente esse vlog seja a gente comprando minha bateria nova Vai sair daqui do hotel, vai passar nem casa, já vai direto lá Santa Maria no rapaz Já botei o meu uniforme O Patolino, será que ele vai dar bom essa bateria? Vai, mas você vai ter que dar? Vai ter que dar, senão eu vou encher o sacudacinho com esse negócio de dar essa bateria E vocês vão descobrir qual que é, mano, é uma bateria linda Oh, e se tu gosta desse tipo de vídeo, dele vlog mostrando dia a dia Eu tô com o canal secundário, o canal Lucas Gonçalves Vai ser o primeiro link da descrição e o primeiro comentário Lá tem já vários vlogs que eu tô fazendo, tem vários que vão sair E é isso, eu tô postando aqui de vez em quando um ou outro, mas lá tá saindo quarto todo dia É nóis e curte aí a bateria Tamo a caminha aqui, ó Pra Zólia E é isso, aí a gente tá indo Ó, pra quem não conhece Brasília, ó Planalto dos Mistérios E eu tô tirando repertório Ó, o repertório tá aqui, ó Pra me tocar hoje E hoje tem agenda Nós estamos indo lá, ó Perdi um churrasco pra buscar essa bateria Tem que valer a pena demais, viu Pra não perder um churrasco O percurso é o seguinte Vamos, Santa Maria, ver a bateria e buscar ela Tá feio, como que é aqui? Que eu não tô entendendo A gente vai em casa comer, se arrumar Aí eu deixo a Cíntia pra trabalhar E subo pra o Jardim Botânico Do Jardim Botânico A gente vai tocar Encontrar os moleques, tocar E... O que mais? E volto pra casa Chegamos aqui na... Condomínio residencial No condomínio do rapaz Não vou falar o que é também, né Porque vai, você viu lá Pra ansioso, vai pra ver Caraca, gente Não tô nem acreditando É, velho aqui, ó Mas também, Santa Maria, né, vai Não vai fazer qualquer coisa Pra mãe de Jesus Esse dele vlog aqui Tem que dar pelo menos 5 milhões de visualizações Pra conseguir pagar a bateria aqui, velho Eu não te perguntei Ninguém te perguntou Então já deixa seu like aí, velho Hoje tá corrido Só tá começando o dia, velho Só tá começando Agora é 11h30 Vou perguntar pro rapaz Céu A gente pode... Morar aqui A gente pode morar aqui na tua casa Casa azul, portão branco Com a bateria na garagem Ali, ó Casa azul, portão branco Não filma a casa, amor Não filma a casa, amor Não filma a bateria Chegamos Chegamos Estão fazendo dele vlog Pode filmar ou não pode filmar Só pode filmar Fazendo dele vlog Não Isso aqui é o quanto nome? Walter Walter Da bateria E nós estamos falando Dessa bateria dele lá de... Série E aí, só o ouro? Vó Com licença Eita Olha aqui, velho É muito top Pode mostrar a mão já Só o detalhezinho Ó Muito top Eu tava olhando os preços dessa bateria A bateria dessa pra você comprar ela nova hoje Nessa configuração é 10, 11 mil sem ferragem Só que essa daqui não fabrica, né? A Embist nesse acabamento é específico E era essa aqui... É, exatamente essa daqui que eu chamava Por causa que eu tô pegando ela pra gravação, né? Colocar um quilo de pé hidráulica nela Coisa linda Coisa linda Tá, pra não te... Eu vou te dizer que não tem nada Quando eu desmontei ela pra limpar Eu dei foto aqui do... O suspiro daqui, ó Ah, perfeito O que é que é que quando eu peguei ela Eu desmonto Tiro todas as canões Desmonto as canões Tiro as buchas Eu fiz a limpeza dela Completíssima, assim mesmo Até as... Até as buchinhas de latão eu limpei Montei de volta Eu só não tive tempo de mexer nas ferragens, cara As ferragens eu nunca... Olha que doidera Isso aqui eu nunca... Nunca vi nenhum... Eu nem... Nunca... Olha isso aqui Tem os pés independentes Isso aqui você pode botar ela... Onde você quiser Regulagem de mola também Nossa, eu vou muito ansar Aqui, ó Tem até o esqueminha aqui é diferente Olha só o... Pra inclinar, né? É, inclinação do... Qual que é o Pix? O que eu tava precisando é a madeira, né? Que... Como é que é o nome da madeira, amor? Tag... É uma madeira mesmo que faz esse detalhe A árvore mesmo que é Com a madeira desse jeito, né? É, esse é o veio da madeira mesmo Efeito de tigre Ainda bem que a gente tem queijo lá Tem os queijo lá Tem queijo pra tudo É uma madeira Topzera Tá além do que eu tava imaginando dela Pra você ter ideia Você gostou, amor? Demais O tonzinho de oitacintia pegou aqui, moço Pesado, velho Pesado, cabuloso E agora é o quê? Trocar as peles, dar um braço Só que eu não vou conseguir fazer isso hoje Provavelmente eu desço ela lá em casa Vai ter que descer no apartamento Deixo só as ferragens aqui E... A caixa eu acho que vou usar a caixa hoje E amanhã eu vou levar ela pro estúdio Vamos ver, valendo É isso, vou dirigir, gente Vou dirigir que agora na volta é só almoçando Véi, a internet lá do hotel tava ruim, zona também E eu tinha que vir buscar batera Deixa eu te mostrar Bicho, tu não tá ligado as ferragens que vem, mano As ferragens, cabulosa, os pedals Pegada gringa E a gente vai almoçar aqui no lugar Em que a Cintia mais gosta de comer na vida dela Cheddar A Cintia aqui, moço Se deixar, sei lá, almoçava Tomar o café, almoçava, lanchava e jantava E ceia também aqui no saber A felicidade da criança Tem um subir, vai Chegamos aqui Eu vou ter que subir como eu vou tocar Agora eu vou ter que subir Algumas coisas Eu quero ver a cara dos visões Você tá trazendo uma bateria aqui pra dentro E aqui ó Agora vamos Mano, olha o acabamento dela Bicho, essa batera é top, véi Meu Deus, eu não tô nem acreditando Tô nem acreditando, doido É isso mesmo, eu não tô acreditando não Tocar um forró agora Agora eu vou gravar um forró Só de raiva Não ficou estendidão Vou gravar um forró Tô nem aí não Vou gravar Cheguei em casa Ô, delícia Queria sentar, mas tem que ir ajudar lá Não precisa antes fazer um xixizinho E trazer a bateria aqui pra dentro É isso Me arrumei pra ir pra igreja E tô levando aqui pra me testar, né, véi Tu é doida? Não vou testar o quê? Nem mexer em afinação e nada Mas tô indo Vou levar ela pra ver qual é Como que chega Como que chega a afinação E vou buscar o Lucas agora Eu acho que essa caixa aqui vai falar bonitassa De verdade Vamos ver o resultado lá De como que a água tá saindo Na manhã é o dia de estúdio E amanhã tem o churrasco da bacharia Churrasco da bacharia Que é cor de doido, mano Mano do céu Vai ser doido demais Moleque Esse aqui é o nível que eu quero chegar, véi Ralando pra caraca Pra chegar aqui, ó Um dia E ter minha foto Ali, ó Vou chegar pertinho pra vocês verem E ter a minha foto E o uninho Olha ali, ó Ali sim, ó Minha foto tocando bateria no uninho Duvido Esse é o nível que eu quero chegar De ter a minha foto no uninho, véi Aí outra Chega a minha caixa aqui, ó Pá, né Aí eu chego na igreja Tem uma caixa idêntica Da mesma Ok Como assim? Zerei a vida aqui, ó Puxa crente, né? Como que é essa história aí, ó Irmão Semana passada Eu fui montar a bateria E o Tom quebrou Na hora que eu tava montando o Tom Holder O Tom Holder quebrou Eu falei Ah, vou tocar sim Porque então, putz, se terminei de tocar Comprei o Tom Chegou aqui E o Lucas me vem E rampa o Tom Eu tirei, ó Foi Eu falei, não, não vou usar o Tom não Vou usar duas caixas E eu não sabia Caraca, véi Se eu soubesse Se eu soubesse Eu tinha usado Nem que seja pra qualquer coisa aqui Ó, pendurar Pô, véi Vem cá, macho Vai pula aqui na água Gente, seguinte Comprei a bateria Eu fiquei uma semana Tentando montar Essa bateria Eu tava lá em casa E agora eu montei Ela tá na minha frente aqui No estúdio O Marquinhos Vem me ajudar aqui A gente organizou o estúdio, né? Teve todo um Organizamos o estúdio Comprou a bateria E agora a gente montou A mesa branca Cadê? Mostra ali A gente teve que tirar Porque não coube ela E a mesa branca Os itens Tanto de coisa Pra colocar aqui Pra dentro, né? E agora vocês vão ver A bateria Que é essa daqui, ó Já coloquei o Williams Em algumas partes aqui Falta essa daqui Que tá lá no estúdio Vou trocar Eu vou fazer um som aqui Pra vocês curtirem o som dela A cara do Maru Fica feliz ou não? Eu não ouvi o que eu ouviu, viu? Fala, gente Se você tá gostando Desses daily vlogs Se inscreve no canal Não se esquece de inscrever não, velho Pelo amor de Deus Vamos ficar rico, né? Tá saindo os episódios também Do carnavral E é isso Se você gostou Deixa o seu gostei Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau